E aí pessoal, estamos aqui de volta no Neagle House E hoje com uma parada bem diferente, a gente vai no jogo de basquete no estádio aqui, vai ser da hora, hein? Sim, a gente já pediu o Uber aqui, tamo esperando E a gente vai ver como vai ser o jogo Na verdade eu nem sei quem vai contra que É Orlando City e Magic, acho que é, não sei Não sei, a gente descobre lá, mostra aí pra vocês Então é isso, e tá chegando o Uber aqui Opa, chegou o Uber Uber? Opa, ué, português, brasileiro? É, brasileiro Ah, vai dar uma caroninha pra gente? No Brasil, vocês vão assistir muito bastante É, isso aí, cê vai Dá uma carona? Opa, obrigado Valeu Galera, o nosso amigo Noob tá aqui com a gente Ele que vai levar a gente aí no jogo A gente também tá aqui com o pai dele ali, ó E aí, então vamos lá assistir, vamos ver Como é um jogo que a gente nunca foi Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Então né, chegamos a atrasar, porque tá tendo um jogo e acho que não pode entrar no meio aqui, meio que a gente concentra o jogador, sei lá, sei que a gente foi barrado. E se a gente tivesse sido no Brasil, provavelmente teria uma barreira, proteger pra ninguém entrar, algo que tipo. E olha o que que tá segurando todo mundo ia dar uma história. É um cara um tanto quanto não parrudo que segura com uma plaquinha. Com uma plaquinha, ninguém passa. Então vamos ganhar aqui um burro pra gente entrar lá no estádio e ver como é que é, né? Por favor. E entramos aqui, né, né, que tá um barulho do caceteiro. Tá muito ótimo, mas olha, isso é muito doido, mano. Tá lindo, mano. Que lindo, mano. E aí, né, 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 né. Tem um barulho do caceteiro. Tem um barulho do caceteiro. Ele precisa de sua ajuda. Diga-se para sua espécie. Vamos lá! Se você quiser ver ele fazer a minha espécie, então vamos lá! Aqui ele vai! Diga-se para o último end smarter! A garota contra Pintinista. A garota contra Pintinista. Mais um pé! Parada! Um estúdio! Um estúdio! Um estúdio! Um estúdio! Um estúdio! Um estúdio! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado.